Todos nós sabemos que nenhum jogo é perfeito, então a gente acaba relevando muita coisa nos games, mas vamos combinar que tem umas coisas que irritam muito, mas é muito mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Ghost Recon Breakpoint mais uma vez e a gente vai falar hoje sobre umas coisas que me irritam bastante nesse game, né? Aliás, não só a mim, como a boa parte da comunidade também, né? Vou trazer nesse vídeo aqui a minha lista e vocês já podem ir anotando também aí a lista de vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm bastante coisa também para poder falar sobre isso. Então já vai anotando aí sua listinha também para postar aqui nos comentários, beleza? Só lembrando aqui, pessoal, que esse vídeo não é para hatear o jogo, muito pelo contrário, eu gosto muito de Ghost Recon Breakpoint. Tenho inúmeras horas de gameplay e de conteúdo aqui no canal, né, sobre esse jogo, além de ter total propriedade para poder falar sobre essa franquia, porque não só eu conheço esse jogo a fundo, mas eu também conheço muito da franquia Ghost Recon. Claro que para quem já acompanha aqui o conteúdo do canal, essa informação é meio irrelevante porque vocês já sabem disso. Mas eu estou comentando isso aqui porque eu sei que tem muita gente nova que chega por aqui no canal e não sabe disso, né? Então é sempre bom lembrar, beleza? Então vamos para a nossa lista aqui, mas antes eu ficaria muito grato se você já deixasse o seu like aqui para poder acompanhar o conteúdo, beleza? Aproveita e compartilha esse vídeo aqui nos seus grupos gamers aí no WhatsApp, no Discord, no Facebook, enfim, onde você quiser. E se você acabou de chegar por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí para não perder absolutamente nada sobre Ghost Recon, sobre Splinter Cell, sobre Sniper Elite, sobre Metal Gear e por aí vai. Beleza? Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Então, senhores, quem aí nunca se estressou com certos detalhes, né, que nunca consertaram no Breakpoint, como as paredes invisíveis, quando a gente vai descendo a algum lugar ali, o Nômade fica batendo naquelas paredes invisíveis, é um negócio horrível. E a Tick and Run do PVP, é outra coisa bizarra, né? Enfim, outras coisas do tipo. Mas o que realmente me irrita aqui, para poder a gente começar a nossa lista, é a repetição dos NPCs. Tudo bem, eu sei, é normal que os games repitam NPCs, né, até porque são muitos soltados aí pelo mapa do jogo, mas no Breakpoint, eu acho que isso passa um pouco dos limites. Eu não aguento mais matar aqueles caras, os mesmos carecas de sempre, sabe? Tem até uma teoria que surgiu em uma das lives aqui do canal, que os soldados da Sentinel, na verdade, eles seriam todos uns clones. E eu vou te dizer que se essa teoria realmente a gente descobrisse que é real, né, que faz parte da história ali do Breakpoint, até faria mais sentido, viu? Vou te dizer. Uma das coisas mais pedidas pela comunidade desde a época do Future Soldier, era uma arma de alto poder de destruição, né? Alguma coisa que fosse além dos lançadores de granadas. E aí, nada melhor para atender esse pedido que um lançador de foguetes. E essa foi uma das novidades que o Breakpoint trouxe. Quando eu vi ali no trailer de anúncio do Breakpoint o Fixit, né, que ele usava ali um lançador de foguetes, pô, já fiquei muito animado. Nossa, eu vi ali e falei, pô, até que enfim eles vão adicionar isso, vai ser muito maneiro. Mas aí quando o game chegou, a gente viu que foi uma grande decepção, né? Que ideia imbecil foi essa de transformar o lançador de foguetes num item comum? Na hora do combate, a gente vai sacar o lançador e o personagem materializa ali o equipamento. Como assim, velho? Não seria muito mais fácil se ele estivesse no loadout como se fosse uma arma mesmo? Até nas costas, se fosse o caso. Aí fica difícil, né, Ubisoft? Pô, os caras contratam uns profissionais experientes, uns consultores caros e tal. Pra isso, fica difícil, né? 20 anos de curso, pô! Eu vou ser justo aqui, isso não é um problema especificamente do Breakpoint. Vários outros jogos que eu jogo também tem essa mecânica, né? Que eu acho uma mecânica extremamente preguiçosa de colar as armas nas costas, na mochila, enfim. É como se tivesse um imã ali, né? E quando a gente leva a arma até as costas, ela automaticamente gruda naquele local ali. É bem tenso, né? É um negócio bem esquisito. Será que é difícil, assim, colocar uma bandoleira? E o pior é que a gente tem vários jogos no mercado que fazem isso da forma certa, né? E, ironicamente, eles nem são táticos, como o Red Dead, o Red Dead 2, né, no caso. E o The Last of Us, o 1 e o 2, eles também já tinham essa mecânica de a gente usar a arma. E aí, quando a gente vai recolher a arma, a arma automaticamente, ela fica ali posicionada no local exato, né? Com uma bandoleira, fica ali e tal, tudo certo. Uma coisa simples, cara. Fácil de resolver. Se bem que, se tratando da Ubisoft, essa bandoleira, ela ia bugar tanto, cara. Ela ia ficar entrando e saindo no personagem, ia ser uma loucura. Mas devia ter. Acho que todos que jogaram Ghost Recon Wildlands ficaram com aquela impressão de que aquele jogo, ele precisava muito ter mecânicas de sobrevivência, né? Mas como ele não tinha, restou aí pra gente pedir pros desenvolvedores que eles trouxessem essas mecânicas pros próximos títulos da série, né? E quando anunciaram que no Breakpoint ia ter essas mecânicas de sobrevivência, nossa, aí todo mundo ficou louco, né? Mas aí, mais uma vez, quando a gente foi ver essas tais mecânicas de sobrevivência, entre muitas aspas, né? Aí veio mais uma vez a decepção. Porque as mecânicas de sobrevivência do Breakpoint, elas são uma piada, a verdade é essa. E bem sem graça, diga-se de passagem. Elas são praticamente inúteis. Elas não acrescentam em quase nada na gameplay. Uma verdadeira bizarrice. Nem precisava estar ali. A verdade é essa. A maior polêmica em Ghost Recon Breakpoint foi a ausência dos bots aliados quando o game foi anunciado, né? O barulho da comunidade foi tão grande que a própria Ubisoft tratou rapidinho de correr atrás na decisão e confirmar que os bots aliados, eles iam estar no jogo depois, porém, não no lançamento, no caso. E aí a gente esperou quase um ano e, enfim, eles chegaram aí no update 2.1.0. E aí, pra quem esperava uma IA aliada melhor, que é a do Ghost Recon Wildlands, pode até ter gostado. Eles são relativamente mais úteis do que os bots do Ghost Recon Wildlands. Mas a verdade é que eles parecem robôs, sabe? Nem de longe esses bots, eles têm a personalidade dos bots do Ghost Recon Wildlands. Ou mesmo os bots do Future Soldier, né? Tem isso também. As interações da equipe, elas são limitadíssimas. Aliás, além de limitadas, elas são horríveis também quando acontecem, porque são raríssimas. Se eles tivessem dado um Ctrl-C e Ctrl-V nas falas do Ghost Recon Wildlands, teria sido muito melhor, sinceramente. Eu não sou do tipo que concorda com esse tipo de Ctrl-C e Ctrl-V, mas nesse caso aqui ficaria infinitamente melhor se eles tivessem feito isso. Até porque eles utilizaram os mesmos dubladores, né? Então não faria lá grande diferença mesmo. Complicado, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também. Então, como eu já disse, comentem aí embaixo as suas listas, o que vocês também não gostam nem um pouco nesse jogo. Postem aí suas listas e vamos conversar a respeito, porque eu tenho certeza que teve muita coisa que ficou de fora aqui. Então, cada um vai ter as suas próprias opiniões a respeito. Me sigam aí nas redes sociais para conferir mais conteúdos como esse sobre Ghost Recon, sobre Splinter Cell e vários outros jogos que a gente comenta aqui. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.